Olá, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no canal de variedades Adener Maia e estamos aqui iniciando mais um bate-papo com Adener Maia nesse podcast incrível, que vocês já estão nos acompanhando já há um tempo. E hoje eu tenho a honra de receber esse cantor que está em início ministério, mas que já tem feito grandes coisas no meio do povo de Deus. Inclusive tem música nova que ele acabou de lançar agora também e você vai ouvir tudo isso aqui a partir de agora. Com vocês eu estou aqui com o nosso cantor Felipe Marçal. Seja bem-vindo meu irmão. Obrigada Demi, paixinha você, paixinha a todos que estão assistindo a gente. É isso, show de bola. Gente, eu vou deixar ele se apresentar, tá? Onde que ele nasceu, tudo isso você vai ficar sabendo agora. Eu sei que ele tem 13 anos. Olha só a idade que ele está iniciando esse ministério. É tipo, por coincidência ou não, que a Maria Marçal também está começando o ministério com 13 anos. Olha só que interessante. Então, se apresente o seu nome completo, onde você nasceu, onde você mora. Meu nome é Felipe Marçal dos Santos. Eu nasci em Brasília, dia 14 de 8 de 2009. Eu moro aqui em Goiânia agora. Eu mudei aqui há pouco tempo, faz dois anos. Sim. Pouco tempo. Moro no Setor Bueno. Sim. E agora eu estou começando meu ministério aqui em Goiânia. Que ótimo. Bom demais da conta. Esse ministério nasceu no seu coração Então, a partir de quando? Desde quando você pensou assim, não, a partir de agora eu vou me tornar cantor? É, coitando de idade, eu participei de um clipe do meu pastor e eu me interessei muito naquele... Isso, lá em Brasília. Isso, lá em Brasília. Sim. Eu me interessei muito nisso e eu falei, eu quero isso, pra mim, eu gosto muito disso, gosto muito de louvar o Senhor. Mas, com 12 anos aqui em Goiânia, que eu tive mais oportunidade e foi ali que eu decidi que eu ia começar a cantar. Que top. Bom demais. E se você tinha quantos anos? Tinha 12. 12 anos. Quer dizer, ano passado, né? Mas qual foi a primeira vez que você pegou o microfone lá na frente da igreja? Assim, agora eu vou cantar. É, a primeira vez foi na igreja do meu avô. Sim. E eu não sei quantos anos eu tinha, eu só sei que viu o Taranho é bem novinho, eu cantei lá, né? Aí eu fiquei muito feliz que eu cantei, meu avô me deu oportunidade, ele sempre me apoiou nisso também. Que bênção, bom demais da conta. Felipe, é do Santos, viu? Alô, turma do Santos, eu também tô junto, nós somos todos primos, né? Que coisa boa. Marçal, ele veio de... Da onde esse nome? Marçal veio da família do meu pai. Do seu pai. Sim. Não tem nada a ver com os famosos daí? Não, não tem nada a ver, não. Mas vai chegar lá. Nossa, vai chegar lá. Jesus. Que interessante. Você compõe também ou só canta? Eu canto, mas eu tava compondo uma música, eu não terminei ainda, mas eu tô escrevendo e se Deus quiser essa música vai sair. Vai sim. É só pegar o início. Sim. Todos os compositores dizem o seguinte, que quando as primeiras músicas não são... Aquelas canta. Um ou outra dá certinho. Mas geralmente você vai amadurecendo isso aí, né? Vai amadurecendo até chegar lá. Você faz parte de qual igreja hoje? Hoje eu faço parte da igreja AD Balneário do Pastor Mazinho. Pastor Mazinho, pastora Naila. Isso. Lá é uma parecida de Goiânia. Inclusive, vai acontecer um congresso alicerçado os dois. Que dia? Doze? Doze, treze e quatorze de agosto. Doze, treze e quatorze de agosto. Quem me acompanha nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, eu vou colocar lá os cartazes das pessoas já confirmadas. Inclusive, Filipe Marçal vai estar lá, viu? É, quer ver ele cantando ao vivo, pegar aquela fotinha legal, ele vai estar cantando no congresso lá. Certeza. Certeza. Como que você está se sentindo lançando essa nova música? Me fala dessa nova música. De quem? Quem compôs? Como que surgiu isso? Uma letra maravilhosa. Essa música surgiu com um primo meu, que mora em Portugal. Ele foi lá, veio para o Rio de Janeiro. Ele foi para o Rio de Janeiro, para a casa da mãe dele. E ele tinha um videogame lá e ele decidiu vender. E ele vendeu e esse produtor foi comprar. O produtor comprou e ele foi falando de mim, que eu cantava. E o produtor, ele achou muito legal isso e entrou em contato com minha mãe. Entrou em contato com minha mãe, fez um processo muito bom. Ele deu uma música para a gente, ele deu várias na verdade. E a gente gostou muito dessa música que está nesse barco, a gente tocou muito com ela. E aí veio essa música, eu fui para o Rio de Janeiro, gravei e deu tudo certo. No caso, esse produtor é do Rio de Janeiro? É do Rio de Janeiro. Você lembra o nome do estúdio lá? É um produtor chamado Estevam. O produtor é Estevam. Que bênção. O irmão Estevam, que beleza. Que música sensacional. Tudo perfeito. Produção. Gente, entra no YouTube desse rapaz. Felipe Marcal Oficial. Entrem lá para vocês verem. Eu vou fazer o seguinte. Não, não vou fazer isso. Eu ia colocar o clipe aqui no final, mas não vou colocar não. Se vocês quisessem, vocês vão ter que ir lá. E já aproveitar e se inscrever. Ativar o sininho, sabe por quê? Tem mais novidades chegando aí. Eu que estou tendo a honra de estar trabalhando junto com eles. Estou começando agora na assessoria com eles. E eu vou falar um negócio para vocês. Tem muito futuro. Muito, muito, muito futuro. E em nome do Senhor Jesus, várias e várias pessoas vão ser impactadas com a letra. Que inclusive fala... É uma pergunta, né? Quem está nesse barco com você, né? Essa é a pergunta que a gente faz para você hoje. Quem está nesse barco contigo? A gente sabe que em lutas tem várias coisas que nos afligem todos os dias. E a pergunta é... Quem é que está nesse barco com você? Ou você não sabia que tem alguém nesse barco contigo? Não é, Felipe? Verdade. E quem é que está nesse barco? Jesus. Pode vir tempestade. Pode vir tempestade. Pode vir problemas. Deus sempre vai estar com você. Escute isso. Fala de novo. Deus sempre vai estar com você nos momentos mais difíceis da sua vida. E nos momentos que você precisar. Está ouvindo? Gente, confia. Tenha fé. Tenha fé. Que essa fase vai passar em nome do Senhor Jesus. Está tocando o teclado. Toco o teclado. É mesmo? Toco. Já consegue sair cantando e tocando? Eu consigo, olha. É mesmo? Eu não toco. Que benção. Gente, eu vou deixar a música rodando aqui para vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais Felipe Marçal aqui no Bate-Papo com a Dene Maia. Beleza? Tendo despedida a multidão, o mestre ordenou aos discípulos, atravessem o mar. E ao atravessar, um forte vento apareceu e Jesus estava a descansar. Despertaram o mestre, dizendo assim, ó Senhor, fomos naufragados. E ouviram o mestre, dizendo assim, porque és que não tem desfé. Quem está nesse barco sou eu, o Senhor, eu tenho autoridade, sou o grande, eu sou. Não desanimes, não se desespere, pois só com minha voz o vento e o mar me obedecem. Quem está nesse barco sou eu, o Senhor, eu tenho autoridade, sou o grande, eu sou. Não desanimes, não se desespere, pois só com minha voz o vento e o mar me obedecem. O Mestre ordenou aos discípulos, atravessem o mar. E ao atravessar, um forte vento apareceu e Jesus estava a descansar. Ouviu, turma? Tanto que é abençoada essa música A letra dessa música, dessa canção é perfeita Uma benção Você vê que eu só rodei o áudio O vídeo eu não vou rodar Você vai ter que ir lá no YouTube dele Pra você ver o clipe perfeito Gravado no Rio de Janeiro Na beira do mar Muito perfeito Gente, só pra teçar a curiosidade de você Aqui você só vai ouvir o áudio Lá você vai ouvir e ver Esse clipe perfeito Uma coisa que eu achei interessante Que eu até que eu li conversar com você sobre isso É esse início Muito cedo do ministério A gente sabe que existe muitos Entre aspas Gaviões Até no meio gospel, infelizmente De pessoas que querem aproveitar do momento Enfim, você já está pensando E já tem se preparado pra isso Como que é Os seus pais com você Eles te orientam Como que está isso É Eu não sei muita coisa Meu pai Meus pais Entram agora Eu gosto Por isso que tem o DER Pra nos ajudar Porque A gente precisa Porque a gente Conhece muita coisa E ele é mais experiente Com esse meio E a gente espera Todo apoio dele A gente precisa Muita responsabilidade Teve um dia Teve um dia Teve um dia mesmo Desses aí Que Marcaram a live Com ele Às Onze horas da manhã Onze e meia da manhã Foi começar Meio dia e meia Cultos Por exemplo Às vezes Você é chamado Para alguns cultos O gosto de programações Em tudo A Bíblia fala sobre isso Ter ordem e decência Então Infelizmente No meio do gospel Tem muito disso Hoje em dia Então tem muito cuidado Com isso Eu estou andando Junto com ele Justamente Para poder orientar Sabe Esses percausos Essas coisas Que acontecem Que infelizmente Os outros falam assim Ah mas No meio dos crentes Não tem isso não Infelizmente tem Aproveitadores Tem muito Então a gente Tem essa função A gente que está Há mais tempo Na estrada Tem essa função De orientar mesmo E saber Que realmente Infelizmente Tem pastores A gente não gosta De colocar Nomenclatura Mas enfim A gente tem que ficar Muito esperto com isso O Felipe já está preparado Sendo preparado Para isso A gente sabe Que a estrada Não é fácil Ela é muito complicada Mas nós sabemos Que Deus está em tudo Apesar que Inclusive Outra orientação Continua aqui Quando a gente Começa a fazer A obra de Deus Principal menário De louvor Vai encerrar A pregação Vai encerrar Evangelismo Vai encerrar tudo Só o louvor Vai permanecer no céu As pessoas A gente cantar A gente cantar Naquele coral Com os anjos Nossa Ai meu Deus Pensa Então o que acontece A gente tem Essa orientação Para ele Para poder tomar cuidado E que em nome Em nome do Senhor Não Aqui já vai te dar Um contrato Milionário Tem muito disso Ainda mais assim Sua aparência É uma aparência Top É comercial A gente gosta De falar isso A voz comercial A imagem comercial Então isso atrai Muitas pessoas Do mundo Inclusive Então a gente Vai se preparar Para isso Não cair Nessas lágrimas Desse público Verdade Tá bom Gente Mais uma vez Eu quero falar aqui É um podcast Muito rápido Que a gente faz Só para vocês Conhecerem um pouco Mais do Felipe E se você quiser Conhecê-lo mais ainda Ele vai deixar Aqui o arroba Do Instagram dele Eu vou deixar Aqui embaixo Também E também O canal dele Do Youtube O canal do Youtube É Felipe Marcal Oficial É E meu Instagram Felipe Marcal Cantor Segue lá Me dá um apoio Gente Eu perdi o Youtube Tive que começar De novo Né Então dá uma força Lá Me apoia Eu estou precisando De vocês Uma ajuda Muito Forte E receba A letra Dessa canção Em nome do Senhor Jesus Na sua vida É Em nome do Senhor Jesus Você vai Gente Eu garanto Se você ouvir Essa letra Com fé Essa música Vai virar Realidade Na vida De vocês Em nome do Senhor Jesus É pra isso Que existe o ministério Pra Um instrumento Abençoar você No caso É que o instrumento De Deus Tá sendo o Felipe Então ele Através da voz dele Igual eu ouvi ele falando Outro dia Né Que o sonho dele É que fazer com que A voz dele Ecoe Pra abençoar pessoas Alcança pessoas Porque o alcance É mundial É muito grande É muito Muito grande Tá bom O que que você Deixa uma mensagem aqui Para os jovens Pessoas de sua idade Na escola Tem muita droga Tem muita coisa ruim Acontecendo E você Tá vivendo tudo isso Qual que é a orientação Que você passa Pra esse povo aqui Pra eles Conseguirem fugir disso É Vai pra igreja Pergunta Seu pastor Vai em alguma assim E tenha sabedoria Ora Pede pra Deus Tirar vícios Tirar Qualquer coisa Uma linda Que você tem Ler a Bíblia Estuda de Deus Faz devocional E principalmente Que eu já falei E ora Ora muito Todos os dias Faz uma Faz jejum Uma oração De conseguir tirar Vício Conseguir tirar O que você tem E É isso O importante Que ele falou Gente Ler a Bíblia Não é somente Ler a Bíblia É ler E aplicar Não adianta ler Você entender Tem que entender E tem que aplicar Na sua vida Do seu dia a dia Tá bom É igual Eu acabei de falar Eles vão ser muito Assediados Na escola Em tudo quanto é lugar Mas Se você tiver uma fé Firmada na rocha Que é Cristo Você vai conseguir Passar por tudo isso Em nome do Senhor Jesus Tá bom Então é isso Gente Você falou aqui Nós falamos aqui Conversamos aqui Com Felipe Marçal O mais novo Cantor Mirim Mirim gospel E com certeza Tá vindo contrato Por aí Tá vindo Contrato Por aí Calma aí Que tá vindo Gente Anote Mostra esse rostinho Bem bonitinho Esse rostinho Aqui Esse rostinho Aqui Você vai ver Bastante Ainda Eu recebo E esse nome Vai ser Você vai ouvir Bastante Falar desse nome Vai ser uma benção Na sua vida Deus vai usá-lo Pra falar Com você Que tá nos assistindo Tá bom Gente Não se esquece De se inscrever No meu canal Também Tá Deixar seu like Aí Nesse podcast Em outros podcasts Lá no meu canal Tem várias E várias E várias Coisas lá Que você pode Entrar Isso é deliciar Tem reportagens Tem três reportagens Que eu fiz agora Poucos dias Sobre a pedofilia Que está entrando Nas escolas Coisa muito séria Muito séria mesmo Então Fique atento A essas coisas Você que tem filho Adolescente Jovem Juvenil Se ligue No movimento O que eles estão Vendo Com quem eles estão Conversando Quem são os amigos Cuidado com isso Não perca seus filhos Para as garras do inimigo Tá bom Deus abençoe todo mundo E até o próximo podcast Se Deus quiser Falou Tchau